Olá, Sede Luz, bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula, no qual eu vou deixar aqui para você, além de te dar esse presente, que é a Mesa Health, essa mesa quântica, energia totalmente gratuita, a apostila para que você possa imprimir, também você tem essa videoaula para que você possa tirar a sua dúvida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Magda Soraya Delfino, sou formada como tecnóloga em gestão de recursos humanos, possuo algumas pós-graduações, porém também como Master Coach, Training Internacional, Master Analista, Especialista Break Belt, Linsa e Sigma, e também Mestre Heikiana e de vários outros sistemas, porém, buscando o meu despertar, a minha evolução e, logicamente, um pouco no qual eu venho aprendendo com outras pessoas, aliás, assimilando conhecimento, eu venho também repassar, principalmente buscar viralizar a pacificação, a energia, o amor, o perdão, a cura entre aspas, a cura física, a quântica, porque nós somos seres humanos, nós não curamos ninguém, não é? E isso é importante frisar. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, Mentora Delfino Master, no meu canal YouTube, eu peço, se inscreva aqui no canal, ajude, porque uma vez que você se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos, amigas, colegas, conhecidas, outros profissionais, terapeutas, não importa, compartilhar com outras pessoas, né? Impedir pra elas comentarem, principalmente se inscreverem também aqui nesse canal YouTube, mentora Delfino Master. Nesse sentido, quanto maior a população, a popularidade, a inteligência artificial, ela compreende a eficácia das informações até aqui expostas, colocadas por mim. Então, eu conto aí com o seu apoio, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva, aperte o sininho, né? O sininho do lembrete, que vai orientar, levar pra você diretamente no seu e-mail, toda vez que eu trouxer alguma nova informação, uma live, um curso, né? Eu sempre busco deixar aqui um pouco dessas informações. Eu sei que hoje nós sofremos por excesso de informações e precisamos buscar até o equilíbrio, fazer uma gestão de tempo, né? O tempo hoje, tudo é tão inimaginável, a velocidade dos acontecimentos, e precisamos também aprender a priorizar quais informações nós queremos buscar, né? Quais as séries Netflix você quer assistir. E as séries Netflix que aqui, a MS Delfino, Energia Reiki, Mentoria e Treinamento em Desenvolvimento, vos oferece, através aqui, da vossa terapeuta holística multidimensional quântica Magda Soraya Delphino, são as séries das informações, das energias positivas, energias positivas, para que você possa vibrar, vibrar na frequência mais alta, sair das trevas, encontrar a luz que existe dentro de você e mantê-la acesa, buscar um equilíbrio, harmonizar, desbloquear os seus chakras, fazer uma limpeza profunda, trazer uma harmonização, um equilíbrio, que hoje essa quântica, né? Energia, hoje a quântica, ela, os estudos, né? É importante saber que, atrás disso tudo, existe uma ciência, uma ciência, pessoas, mestrados, doutorados, laboratórios de universidades, estão sempre buscando, pesquisando, estudando, fazendo artigo científico, estão trocando essas informações, dessa busca sobre o nosso universo, sobre a existência humana, né? Grandes, grandes pesquisadores, cientistas, físicos, químicos, a alquimia, a NASA, todos buscam compreender o universo, né? E, aos poucos, vão descobrindo mais e mais informação. Quanto maior a tecnologia, né? As condições que a tecnologia nos oferece, maior o avanço do conhecimento, da ciência, e, principalmente, nós julgamos esse foco para a saúde. A terapia holística, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, o REIC, a ZERNESGIA, através da, entre aspas, cura das mãos, do olhar, do supro, como uma prática alternativa à saúde, e é reconhecida aqui no Brasil, também pelo Ministério da Saúde, desde o ano de 2004. Recentemente, em 2017, estamos em 2022, também houve um maior avanço, e mais, ela foi incluída na prática integrativa da saúde, na PIX, onde se deve começar a trabalhar na atenção básica, na prevenção e promoção da saúde no território, com as pessoas, nas comunidades. E mais, ela também é reconhecida como uma profissão isolada pelo Ministério da Saúde, tendo o seu código no qual você pode trabalhar. E, para complementar, também é um curso livre, que dispensa que você tenha alguma formação específica. curso livre pelo Ministério da Educação, eles são também reconhecidos, tá? Porém, não reconhecidos pelo MEC, porque o MEC já emitiu também essa portaria, no qual ele fica livre de requisito. Eles passam a ser um curso de aperfeiçoamento e qualificação, para que você possa aperfeiçoar a sua profissão, confusão no qual você desenvolve. Enfim, então, aqui eu deixo um pouco de informação para que você se sinta seguro, no qual você chegou até aqui, espero que você possa continuar escalando essa montanha do crescimento da sua evolução espiritual, mais ainda, poder colaborar, somar com a humanidade, com o planeta Terra, com o ecossistema, uma vez que você busca curar-se, você busca limpar, você busca se harmonizar, busca esse autoconhecimento, o processo do conhece-te a ti mesmo, e cuidar da sua saúde física nos quatro planos físico, emocional, astral, mental, etérico, causal e espiritual. Então, o nosso corpo não é apenas um corpo físico, é o corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, vem a questão das outras camadas, perispírito, alma, etc. e tal, que são mais ainda aquelas dimensões mais elevadas. Por enquanto, nós estamos aí nessa busca da libertação da dualidade, do trimedicional, trimedicional, perdão, trimedicional, sair da dualidade, buscar trabalhar nesse processo de conhece-te a ti mesmo, que você possa se encontrar e cuidar da sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque, mais uma vez, a ciência, ela comprova 95% dos adoecimentos físicos, um AVC, uma hipertensão arterial, uma diabetes, um câncer, um câncer, um câncer em qualquer parte do corpo, uma gastrite, uma ansiedade, haja visto que o Brasil, ele lidera o ranking mundial, no primeiro lugar, como o país mais ansioso. Então, nós somos pessoas ansiosas. Não tem como. Nesse universo aí, no planeta de 8 bilhões de pessoas, e nós com mais de 250 milhões de pessoas, infelizmente, nesse universo tão pequeno aqui, o Brasil, nesse país, nesse continente, estamos liderando, dada a ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde, e somos o quarto país no processo também do adoecimento, da depressão. Ansiedade, depressão, a tecnologia, pandemia, toda essa mudança, globalização, vem acelerando. O que era para amenizar a saúde, trazer bem-estar, trazer qualidade, trazer segurança, teve, teve, eu vejo assim, né, Magda, consultora, eu vejo como um efeito rebote, totalmente o contrário, porque a tecnologia, a robótica, tudo isso, de ter todos esses recursos, dentro de uma tecnologia, é para que sobrasse tempo para nós, seres humanos, vivermos mais, vivermos melhores, vivermos em harmonia, né, em harmonia conosco, com nossos pares, em sociedade, na família, e muito pelo contrário, é quanto maior a tecnologia, menos tempo nós temos para viver, para nos relacionarmos fisicamente, para olharmos ao lado, libertar do ego, né, sair do ego, dessa dualidade, do egoísmo, do egocentrismo, largar um pouco o celular, né, a tecnologia, eu estou falando que o Magda Soraya, estou preso nessa aí com vocês também, né, eu vou, acho que já tem uns 20 anos aí estudando, comecei com a área da dependência química, ia participar dos simposes, já ouvi lá a questão dos transtornos, transtornos da tecnologia, e hoje, 20 anos depois, o quanto ela está mais latente, mais potente, estamos realmente presos, né, viramos refém, viramos presos, né, nessa matrix, nesse mundo ilusório, ah, é só mais um pouco, é só mais, e acabamos, né, que isso já se tornou um círculo vicioso, e tudo isso com essa ansiedade, trazendo irritabilidade, alterando, né, as luzes da tecnologia, dos celulares, tablets, smartphones, etc e tal, isso também altera, né, o nosso reloginho biológico, né, as luzes, e altera a nossa alimentação, altera nosso humor, e consequentemente afeta as nossas emoções, são muitas informações, a ansiedade de querer participar de vários grupos, ver várias notícias, e ver vídeo, como você vê, você passou o dia todo na internet, um final de semana, um feriado, umas férias, até dentro do trabalho, no horário de produzir, você sempre dá um jeitinho de ir lá, né, ver o que que tá acontecendo no noticiário, no Facebook, no Telegram, né, buscar uma informação no WhatsApp, enfim, no Instagram, são vários aplicativos, né, e com isso a vida passa, a vida passa, e vamos nesse processo de adoecimento, vamos vendo menos a vida, damos menos valor, o que é significante, mais importante, que são as relações humanas, de abraçar o outro, até porque a pandemia também, mais de dois anos de pandemia, isso nos limitou, de uma tal maneira, que não abraçar mais, né, se tornou um hábito, né, o distanciamento, acostumamos tanto falar com o outro, através da tecnologia, que quando encontramos as pessoas, parece que estamos nos vendo recentemente, né, esquecemos que muitas das vezes, estamos meses e anos sem um contato físico, né, mas porque a tecnologia, ela nos aproxima, e ao mesmo tempo, nos distancia, e tudo isso, o que que tem a ver com a mesa, Magda, mesa, mesa, que você tá falando, que você tá falando da mesa, deixa eu colocar o óculos, né, pra enxergar melhor, e eu falando em 17 minutos, é porque eu estou falando do processo de adoecimento, não, eu tô falando, que mesa, né, que legal, mesa gratuita, uma mesa que você não vai poder comercializar, que você pode compartilhar essa mesa com quem você quiser, você deve usar bastante, e torço pra que você melhore, que você vai lidando essa mesa, também, eu espero que você possa referenciar o meu trabalho, logicamente, né, olha só, o valor da barganha que tem aqui, eu estou te oferecendo, algo totalmente gratuito, mas que tem um valor de uma moeda em troca, que você possa, é, validar o meu trabalho, que depois você possa também, né, é, vir adquirir outras mesas, no momento, você vai levar essa mesa maravilhosa, mesa teste, gratuita, tá escrita aqui, olha, ela não pode ser comercializada, ela foi impressa em atriz, né, que é um processo atriz, totalmente a laser, posso colocar prato, suco aqui, um copo de vidro, pra poder potencializar a energia, né, e nesse gráfico aqui, nessa mesa, ela possui seis gráficos energéticos, nós temos o mestre Kanazuka, nós temos, que é pra o processo de limpezas, limpeza e transmutação do seu ambiente, da sua vida, daquelas energias negativas, nós estamos falando de adoecimento, né, então, já entra aqui nesse processo, como eu falei um pouco da saúde, pra que você possa compreender, a coroa de Deus Júpiter, né, do seu Jesus Cura, sistema de energia Jesus Cura, e temos também a pedra, né, a pedra safira, essa potência, né, extraída diretamente, minero, reino mineral com o reino da terra, né, temos o potencializador, pra você potencializar, e o aterramento, corte de laço, enfim, eu vou falar um pouco mais dessa mesa, que basta você baixar em PDF, levar pra uma gráfica, e solicitar que ela seja impressa, né, aqui, olha, ela, a três, é um bom tamanho, você pode colocar pratos, comida, o nome das pessoas, na videoaula, né, o manual te orienta como melhor utilizar essa mesa, essa mesa pra uso pessoal, não comercial, ela não tem funcionamento pra uso comercial, você pode até tentar, mas ela não vai, nós precisamos aprender a trabalhar com energia, fazer as programações na mesa, trabalhar a geometria sagrada, trabalhar a física quântica, né, tudo isso com muito amor, com muita harmonização, com muita energia, com muita dedicação, com muito estudo, pra que você tenha ganho na sua saúde física, emocional, mental e espiritual, pra que haja um desbroqueio na sua vida, que haja uma transmutação e uma transformação, e logicamente, né, já lembrando pra você que chegou e abriu, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, de conhecimento é pra ser compartilhado, é isso que nós temos que viralizar, viralizar o que agrega valor, o que agrega valor à nossa saúde, não sermos egoístas, é viralizar isso, não é ficar viralizando aqueles vídeos, né, de maldade, de pornografia, de violência, de agressividade, de chacota, de bullying, não, isso é uma maneira de você mandar pro universo, demonstrar o tipo de pessoa que você é por dentro, e pedir também que o universo envia essas negatividades pra você, depois entra no processo de adoecimento, não sabe porquê, então vamos virar esse rapaz, já curte aí, comenta e compartilha esse vídeo, né, e eu vou trazer agora pra você um pouco da aportila, pra que você possa entender, eu vou repassar essa aportila, meu objetivo aqui é falar um pouco dessa mesa teste gratuito, que é a mesa health, pra que você entenda o que é a mesa health multidimensional quântica, o que você está ganhando, que você possa usar bastante, que você possa compartilhar com um amigo, com um colega, com um conhecido, com outras pessoas, só não vale comercializar, se você, poxa, gostei, não vou comprar, tudo bem, mas se você quiser comprar, eu já te indico, temos, né, outras três mesas, né, mesa de cristais etérico quântico, de Uzui, com vários outros, né, diamante, safira, né, morgonite, várias outras, né, pedras e diamante, cristais, temos a mesa de meditação, abertura do terceiro olho, e temos também a mesa roponopono, pra limpeza e cura, né, libertação, e tenho também, eu faço também, além de criar e revender, é porque, na verdade, eu aprendi com o meu mestre a criar e desenvolver as minhas mesas, então, eu aprendi com o meu mestre e mantenho uma tradição, eu revendo também as mesas, né, maravilhosas, mesas potentes de frequências curativas, no quais, né, ele também cria e desenvolve, né, e como aluna também dele, eu, né, revendo, né, as minhas, tá, então, essa que eu tô falando aqui, a plataforma de frequência curativa, né, é uma, eu aprendi ali, né, e logicamente desenvolvi o meu, se eu tô em busca de crescimento, desse salto quântico, né, eu preciso dar esse salto quântico, equilibrando o chakra, né, aprendendo a fazer, né, ver o outro fazer, e também a produzir do meu jeito que eu posso fazer, então, eu criei e desenvolvi as mesas, é, mesa de energia Heltz multidimensional quântica, tá, pra que você possa usufruir, validar com eficácia, eu digo que no, eu coloquei as quatro mesas, e me coloquei nas quatro mesas, usei a pedra, né, me conectei em cada pedra, então, nas quatro mesas, eu tive uma catástrofe, cara, nossa, eu fiquei igual pato no banheiro, né, igual pato fazendo aquele processo de limpeza profunda, até porque rouponopono é uma, é uma maravilha, né, enfim, toda aí qualquer energia, trabalhar energia é muito bom, né, quanto mais acontece essa evolução aí no mundo aí, mas também temos que evoluir, e expandir a nossa mente, né, a expansão da consciência, né, a elevação para a quinta dimensão, ela acontece aqui, ó, a busca do conhecimento, então, vem comigo, né, que você faça bastante aproveito dessa mesa, né, criada aqui pela MS Delfino, a energia reiki, mentoria e treinamento. Ah, se você precisar de atendimento, né, eu também faço atendimento, né, sou mentora, coach, PNL, master, analista, farei um maior, um pacote maravilhoso para você, baixe lá no site, e você vai ver aqui na descrição, alguns links que eu vou deixar para você, do site, do grupo do Telegram, é, das mesas lá, do programa online, onde que é a loja virtual, para que você possa, é, indicar e comprar, mesmo que você não fosse, for comprar, que você, né, possa ir, já peça, né, honestamente, pedindo ajuda, como eu falei, a moeda de troca, tá trocando, né, ao trazer essa mesa gratuita, não é que você tem que comprar, se fosse só para você comprar, eu não ia ofertar gratuitamente, né, até duas, até porque eu já tenho a mesa, do, a mesa teste da plataforma, é, curativa, de frequência curativa, então, eu não precisaria fazer uma mesa, real, de, gratuito, já tem uma, então, agora comigo, você tem duas, né, eh, se você puder validar, indicar outras pessoas, é o que, eh, humildemente eu peço, né, essa divulgação, boca a boca. Agora, vamos lá, o que que é uma mesa, real, multidimensional quântica? A mesa real, ela é uma, ela é uma base formada com fonte de energias únicas e inesgotáveis, né? Hoje sabemos que a física quântica, né, quando nós, né, o quanto ela tem expandido, né, o quanto, né, a palavra, a quântica, ela saiu apenas da matéria e entrou nesse processo da energia, do, das partículas, das moléculas, do atos, né, e, e tudo, né, esse corpo, né, o corpo humano, ele é feito de quê? De partícula, de molécula, somos, né, nossos eletros magnéticos, nosso corpo, como funciona através de uma, de todas essas informações. Então, a quântica hoje, ela tá bem dentro da religião, da ciência, da espiritualidade, da educação, dos estudos, né, de toda essa evolução humana, né, nesse processo de transição planetária. Então, a mesa é uma base formada com fonte de energias únicas e inesgotáveis. Uma vez que você tem o curso, aqui você não precisa do curso, tá? Como eu, Magda, tô sempre fazendo o curso, eu tenho, né, sou mestre reikiano de vários outros sistemas, e toda semana eu tô com o meu mestre lá, fazendo sempre novos cursos, novos sistemas, tudo tá evoluindo, então eu também tô nessa evolução das energias, até as energias se atualizam, a NASA tá aí, tá pesquisando, né, somos, né, uma vida antiga, já existe o Lemuriano, os Fredianos, os Sirianos, os Arquiturianos, nós do planeta Terra, nós humanos, então hoje estamos nessa, nesse mundo das dimensões, interdimensões da galáxia, das informações, das trocas, da tecnologia, da espiritualidade, da expansão, do desenvolvimento, né, enfim, qual é a intenção dessas mesas, né, é de fluir energia constante e permanente, isso quer dizer o quê? Que a mesa, tá, cada mesa, esse gráfico aqui, que eu estou mostrando pra vocês, esses gráficos, elas contêm energia, aqui, esse Jesus Cura, que tá aqui, esse Jesus Cura, eu, Magda, fiz, né, a iniciação, sintonização, recebi a fonte inesgotável, do Jesus Cura, com seu símbolo, nível mestrado, e aqui trabalhei o gráfico, né, dentro da geometria, todo o trabalho, e coloquei a fonte, né, essa é a maneira de você também já começar a colocar ali, né, trabalhar a mesa, né, pra que você, você só precisa, é, ter, ter, ter recebido a iniciação, a sintonização, pra você poder, é, sintonizar uma mesa, né, é a mesma coisa que se eu for formar aqui pessoas, não é isso? Eu preciso ser mestre no Jesus Cura. Então, eu, Magda Soraya, coloquei aqui a fonte, pra que ela possa fluir, de maneira, eterna, permanente, e constante, e o seu fluxo, seja sempre atualizado, né, então, é nesse sentido que você, por isso, não pode fazer alteração, né, na dimensão da mesa, quando for fazer a impressão, seja em PVC, seja a laser, aqui em A3, como eu fiz, né, como eu falei, coloco. Aqui, ó, coroa de Deus Júpiter, também tem, né, a iniciação, sintonização, e depois vem, a, o, o reiki, né, de limpeza de entidades, é, negativa, que tem o cristal mestre, que também fiz com ele. Esses aqui, eu fiz com outras energias, no Paz, o potencializador, com o Shambhala multidimensional, ele, e o outro Shambhala, né, o Shambhala, com o reiki de, com o Hakun do reiki, tá, o Hakun, ele tá dentro do Shambhala, e dentro do, do reiki mestrado, então, eu coloquei aqui, no, no aterramento, em corte de laço, e também, a fonte da safira. Então, você tem essa mesa, pra isso, aqui é uma mesa, que está, as fontes inesgotáveis, dessas energias. Tempo que, às vezes, eu vou trabalhar ali, e o que que eu faço aqui na mesa? Eu trabalho com a mesa, colocando, né, o nome das pessoas, aqui na mesa, né, aí você vê, tem, eu faço o atendimento, geralmente, o meu atendimento, você pode cobrar pro atendimento, tá, se você trabalha, é ambulatório, é técnico, é terapeuta, você pode cobrar ou não, por isso que eu tô falando, esse aqui, é gratuito, mas as mesas pagas, você pode, ah, eu trabalho, então, quero adquirir, depois dessa, você pode adquirir também, a mesa paga, pra você trabalhar, né, então, isso aqui é um presente, da MS Delfino, para você, para os seus, iguais, colegas conhecidos, mas, eu te orientando, como funciona, esse processo, de sintonização, na mesa, ela possui a energia eterna e permanente, sempre irá fruir a energia, basta intencionar, peticionar e direcionar, vamos lá, né, voltando aqui, né, nesse processo, é só lembrar que depois eu vou dar uma avançada, já falei, então, também, ah, tá, ela é semelhante, você pode tratar, tanto presencial, como tratamento à distância, uma pessoa, um grupo de pessoas, animais, plantas, locais e ambientes, tá, quem você quiser tratar, ok? ela é, eu falo mesa rádio única, mas ela não é mesa rádio única, porque a mesa rádio única, o que que ela depende? Ela depende de um pêndulo, você tem um curso de pêndulo, né, da radiestesia, e a rádio única, entender, fazer a métrica, ter um pêndulo, né, é, colocar o pêndulo lá direitinho, saber fazer as perguntas, que aí você vai fazer a pergunta, o pêndulo vai, né, tá programado pra sim, pra não, pra ele vai girar muito pra cá, vai dizer, ah, olha, Magda, ela, ela tá com bloqueios no chacra, aí o pêndulo, sim, em todos os chacros, não, aí ele responde sim, pra cá, então você tem que programar, aí você vai pra métrica, numa escala de 0 a 10, quantos chacras da Magda estão bloqueados, aí ele vai por 5, por 7, por 8, entendeu? Então, nesse sentido, a mesa dispensa que você tenha esse conhecimento, que você tenha um pêndulo, que você faça essas perguntas, você só vai fazer a escuta terapêutica, mas nada impede, se você tiver seus pêndulos e você já fazer, e você usar a mesa nesse sentido, aí você vai fazer uma escuta da pessoa que tá trazendo, a sua, o seu pai, seu amigo, né, que é uma mesa, mas também ela serve pra comercial, se você resolver comprar, você já tem informação, embora na comercial, você também vai ter a videoaula, você já tem a videoaula, enfim, aí você vai ver o que a pessoa tem, fazer uma escuta terapêutica, uma anamnese, aí ela diz que que tá ansiosa, que tá cansada, que anda indisposta, que parece que tá meia depressivo, ou já foi no médico e já foi diagnosticado, o médico, lembre-se, um detalhe muito importante, nós não somos profissionais da saúde médico, nós respeitamos a medicina tradicional ocidental, e nós não falamos com o paciente, né, pra nosso cliente, que ele deva parar de tomar o remédio, não, não faz tal exame que o médico passou, não, eu já tô tratando com você aqui, não faça isso, tá? Por gentileza, mantenha a ética, tá? Nós não opinamos em procedimento, em diagnóstico, em orientações e prescrições médicas, ok? Que isso fique bem claro, então, se seu amigo, colega, você tá lá ajudando ele com a mesa, com essa mesa gratuita, vai passar pra ele, se ele quiser parar de tomar, remédio, se ele não quiser fazer exame, ele vai lá pro médico, pro especialista, ou pro clínico que tá tratando ele. Nós somos terapeutas da prática alternativa, complementar, tá? a saúde, a saúde, essa é o nosso trabalho, a assistência, a prevenção, a promoção, a recuperação, ao tratamento da saúde, prática alternativa, prática complementar a saúde, tá? nós não somos da medicina tradicional, tá? O reiki, ele não precisa nem diagnóstico pra ajudar ninguém, o reiki são energia, tá? Energia, não é a matéria, ele é uma energia pra ajudar a matéria, ao corpo físico, a recuperar, mas ele entra no processo holístico, no processo quântico, de entender que o processo de adoecimento está no trauma, o processo que ele tem lá no fígado, pode ser uma mágoa que está no coração, estourando uma cirrose no fígado, estourando uma gastrite nele, estourando uma hipertensão, uma raiva, uma mágoa, tá? Não saber perdoar, não saber se perdoar, ter aquela crença esmagadora, o que que são crenças limitantes? Crença limitante são minhas verdades, minha verdade é minha verdade, sua verdade é sua verdade, o que é verdade pra mim não é verdade pra você, o que que são valores? Valores hoje pra mim é honestidade, compromisso, disciplina, mas houve tempo que isso não eram valores pra mim, eles foram distorcidos em algum momento na minha vida, a minha família, minha mãe, né, o meu crescimento, eu recebi uma orientação de valores, mas teve lá dos 13, 14 anos em diante, eu comecei a distorcer tudo, valores pra mim foi roubar, traficar, se prostituir, eu tenho que ser honesto, eu venho do processo de transformação, de transmutação, de transmutar o que era negativo, para receber hoje esses benefícios, tá? Então, eu, Magno, tenho experiência e sei desse processo, da importância, da humildade, de querer mudar, de querer mudar, por isso também se fala muito no livre-abito, e a pessoa quer, ah, não, mas é meu filho, ele tá se acabando no álcool, ele tá, ah, minha filha tá se acabando na prostituição, tá se acabando meu marido no jogo, ah, mas ele fica lá jogadinho, triste, eu não quero ver ele assim, mas ele quer sair daquele mundo? Ele quer ajuda? Eu vou falar com vocês, agora, recentemente, eu escutei um, umas aulas, né, de um médico, até da radiestesia, radioúnica, médico aí, quase 40 anos, se eu não me engano, de medicina, ele falou algo que me chamou muita atenção, eu até concordo com ele, quando as pessoas lançam mal pra nós, desejam mal, elas não perguntam, nos perguntam se nós estamos autorizando a ela fazer mal pra nós, a desejar o mal, a fazer magia negra, né, então, assim, quando ele fala do livre-abito, se você quer ajudar a pessoa, ajuda, mas lembrando, eu só digo uma coisa, se você quiser ajudar, depois que eu escutei esse médico, é como se, eu quebrei um pouco dos meus paradigmas e repensei, mas eu escutei e trabalhei da seguinte forma, olha, eu continuo com os mestres anteriores que eu aprendi, a pedir licença pro eu superior da pessoa, que caso não for prejudicá-la, se ela, o karma dela, porque muitas das vezes, a Magda tá passando um problema de escassez, porque ela tem uma dívida kármica, e quando nós falamos em dívida kármica, isso tá lá no nosso anterior, faz sentido pra você? Então a gente trabalhar um pouco isso, pedir licença ao eu superior dela, o meu eu superior, a divindade, o cosmo maior, que se a pessoa tiver abertura, se ela tiver merecimento, se ela tiver necessidade, mesmo que esteja apresentada necessidade, e não for interferir na sua dívida kármica, que ele faça o melhor, que ele, eu digo que ela, a energia, faça o melhor, eu só tô fazendo um pedido, eu não tô impondo, e também não estou manipulando a energia. Então, voltando, o que dispensa o uso de pêndula, é quando você faz a escuta da pessoa, e você já conhece os gráficos, quais são as vantagens dos gráficos, quais são os benefícios do gráfico, e você vai inserir a pessoa naquele gráfico. Você pode utilizar a pedra como substituto. Aliás, eu digo substituto, às vezes você pega um bonequinho, não tem a técnica do substituto, você pode ir lá utilizar qualquer coisa, só que desde que seja pequeno, é uma pedra pequena, pra você colocar no gráfico, olha, essa pedra aqui é a Maria, essa pedra aqui tá até grande, mas às vezes eu coloco. Essa outra pedra aqui, são pedras comuns, pedra de rua, pedra da praia, eu tenho as pedras também, cristais e pedras lapidadas, trabalhadas, também trago essas pedras aqui, o quartzo verde, trago o quartzo rosa, trago o cintrino, a turma mina, tem várias pedras comuns, você pode pegar gerador, e pode também utilizar, até porque você pode usar pra energizar, mesmo pra energizar. Mais uma vez que eu digo, conecto essa pedra aqui com a magda, e coloco no gráfico lá, escolhido pra aquela questão, pra minha conexão, pra limpar, pra desbloquear, pra transmutar, para a depressão, pra ansiedade, para o câncer, para a ferida, para o AVC, para a fibromialgia, não importa, a pessoa vai trazer, e você vai conectar, conecta agora, essa pedra com a magda Soraya, conectando essa pedra com a magda Soraya, e vai inseri-la lá no gráfico, mais uma vez, aqui, quando você for colocar aqui, vamos lá, a magda falou lá, daquela questão do, tá meio perturbada, sentindo a casa carregada, como você, entende, fez ali, sua leitura, sua percepção, que ela está, com algum incusto, precisando de uma limpeza, então, você vai trazê-la aqui, pro cristal, aqui, carnazul, que vai colocar o dedinho, a mesa está deitada, depois você faz a consulta, você vai lá, mas é que não é consulta, é com você mesmo, quando eu digo consulta, conversou com a pessoa, aí vai e coloca, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu namorado, sua namorada, seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu colega, seu vizinho, falou com ele, coloca aqui, ou ensina para ela, ou passa ela, mas vocês estão ali, num grupo familiar, não precisa cada um, ter a sua mesa gratuita, teste, então, é um núcleo de família, de vizinho, de amigo, de empresa, e vão ali, estudou direitinho, só é só fazer certo, é adequado, e seguir a intuição, e tendo a intenção, de fazer o bem, tá? Menos é mais, você menos, é, ficar querendo, muita coisa, você vai fazer bem pouco, então, se você, fazer menos, com a intenção, com a intuição, de ajudar, do amor, da paz, da transmutação, da, da cura quântica, né, que a pessoa vai pedir também, a pessoa vai pedir a cura dela, quando, porque ela te autorizou, então, você vai colocar aqui, e vai deixar, três dias, se a pessoa, ela não, é a primeira vez, cinco dias, se a pessoa já tem, é o hábito, de receber energia, e sete dias, se a pessoa, já está totalmente, habilitada, habituada, a receber energia, a Magda, está habituada, a receber, ela recebe energia, toda semana, agora, ela está pedindo ajuda, tudo, então, você pode me colocar no gráfico, uma semana, você vai falar, três vezes, né, vai falar, três vezes, lá na, na portila, tem isso, orienta, o que você, mais ou menos, ele te direciona, o que você vai falar, a intuição é sua, a escuta, da dor, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, do seu sobrinho, da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, do seu amante, da sua amante, e quem quer que seja, você que vai escutar, essa pessoa, né, no qual você se importa com ela, e quer ajudá-la, e você vai fazer isso, vai colocar aqui, né, e vai perguntar, para a sua pessoa, para o seu pai, seu amigo, seu parente lá, seu conhecido, se ela está melhorando, dentro de vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, mas você pode querer dividir, né, para que ela tenha, possa querer colocar uma medicação aqui, potencializar o efeito de uma medicação, tá, agora, se você colocar um chá, uma medicação da indústria farmacêutica, para potencializar o efeito, poxa, o médico falou que se ele tomar esse antibiótico, ele vai melhorar aquele, né, aquela bactéria rápido, então, só lembra de uma coisa, para você potencializar esse efeito, você lembra que a indústria farmacêutica, ela traz, é, efeitos, né, é, reações adversas, é, contra indicações, é, efeitos colaterais, então, presta bem atenção, para quando você pedir, presta bem atenção, para você também não pedir, que seja potencializado, essa, e se mal, tá, essa contra indicação, presta bem atenção, nisso aqui, que eu estou falando, nós temos que ter atenção, além de ter autorização da pessoa, e mesmo que eu falei lá, em relação ao médico, né, né, mas ter na autorização do, do eu superior das pessoas e tudo mais, do seu eu superior, toda essa conexão cósmica e espiritual, para que essa energia vital possa trabalhar com eficácia, e trazer uma resolutividade, não interferindo no processo kármico da pessoa, na dívida kármica, na missão e propósito, que é, muitas das vezes, uma doença, eu preciso passar aquela doença, a escassez, a Magda precisa passar para aquela escassez, para aprender, até humildade, ser simples, desapegado às coisas, materiais, precisa aprender, a pessoa vai viver enquanto ela, né, como diz aquele, já vi esse filme, por que que eu estou vendo esse filme de novo? Porque eu não aprendo, eu continuo no cerco vicioso, então saiba o que que você vai pedir, para não pedir, apenas para potencializar, o efeito, no qual, né, é positivo, no qual ele foi indicado, né, retirando o efeito, a potencialização, que se retire, né, o, a potencialização do, da reações adversas, das contras e indicações, etc e tal, para não afetar mais a saúde da pessoa, melhora de um lado e também tripica, piora do outro, ok? aterramento, aterramento, ah, Magda, eu estou desconectada, estou precisando fazer uma prova, não estou centrada, eu estou pipa voada, e eu estou pensando em outra coisa, eu estou longe, eu estou fora aí desse mundo, mas, Magda, eu preciso de ajuda, eu preciso me concentrar nessa prova, nesse teste, vou fazer aí a prova do DETRAN, vou fazer a prova de uma empresa, preciso melhorar, estou tendo oportunidade, meu plano, cargo, carreira e salário, porém, estou voado. Você pode fazer o aterramento dessa pessoa também, tá? Aqui, além de aterramento, depois você faz o corte de laço, para cortar a energia da conexão com a pedra, ou com outro substituto, né, que substitui a pessoa, e além também, para você cortar ou fazer o corte de laço com ela, que acabou, acabou, se você vai fazer daqui a cinco dias, novamente, a três dias, você vai começar outro processo, mas aqui você também corta o laço com a pessoa, antes você corta, né, a pedra volta a ser pedra, vai limpar e energizar a pedra, e a pedra volta a ser pedra, já não é mais a Magda Soraya, e você também não tem um laço com ela, entendeu? Então, um potencializa, um aterra, traz a realidade material, o equilíbrio, para a pessoa se conectar com a terra, com Gaia, e também corta o laço, tá? Isso é muito importante. Então, tudo isso aí, está lá na, nessa portilha, que eu estou lhe mostrando, né, mas a intenção é que, eu ia falar para você, para que serve essa, essa mesa, né, essa mesa health quântica. Então, acho que você já entendeu, né, qual é a eficácia dessa mesa, qual o objetivo da aplicação, canalização, e sintonização energética da mesa. simples, é através de, de seu uso, que pessoas, plantas, animais, lugares, e coisas, recebe essa canalização energética, nas origens das causas, raízes, para desbroquear, limpar, energizar, transmutar as informações negativas, em pura luz e transformar a vida. Pois a mesma, né, a mesa, ela flui energia 24 horas, sem necessidade de impor as mãos, sair de casa e agendar horário de atendimento. Basta, após a anamnese, utilizar a mesa adequadamente. As energias que fluem, correto, constantemente nos gráficos, atuam no plano físico, mental e espiritual. O convite é para que você, que é profissional, para além da cura física, possa colaborar com a sessão planetária espiritual. Portanto, utilizar a mesa réltica, basta ler com atenção e usá-la a seu benefício com sabedoria, estendendo o bom uso ao bem maior de seus entes queridos, amigos, colegas, conhecidos e conhecidos. Faço bem, queiro bem e faço bem corretamente. A única coisa que você precisa lembrar é que essa mesa, ela não pode ser comercializada. Aqui tem a lista de gráficos, eu falei ali, para que serve o aterramento, para fazer o aterramento. Nós temos o sistema energético potencializador, está aqui mais o potencializador, aqui está o outro, mas é o mesmo, é só o gráfico aqui que é diferente. O sistema de energia coroa de Deus Júpiter, o objetivo é para abrir o chakra da coroa, te elevar ao poder divino, mas você pode trabalhar os sete chakras com ela também, isso é importante, além do chakra da coroa, você pode atuar nos demais, porque todas as nossas vórtices, nossos chakras, buscam a energia da áurea e alimentam junto com o corpo físico e o campo energético. E esse também é o objetivo do sistema coroa de Deus Júpiter, ajudar em nossa elevação dimensional, transceder, crescer, ok? Isso é só para que você tenha essa compreensão. E o Jesus cura, Jesus cura também é mais um sistema canalizado, ele é um sistema de cura e ele é simples e direto. O que que ele ajuda, esse sistema de Jesus cura, que ele ajuda a quebrar toda barreira que você possa estar passando para lhe levar ainda mais próximo da ponte do nosso mestre Jesus Cristo. Mais uma vez, o sistema é especial para a cura da alma, quando a infernidade atinge esse nível, a cura da alma, a alma que faz todo esse processo de adoecimento, aonde está lá o malha? Olha lá, quando ele fala, olha, está aqui, assim com essa energia Jesus cura, podemos limpar a nossa mente de pensamentos negativos. A pessoa está falando lá que ela só pensa coisa ruim, só pensa maldade, só pensa em acabar com a vida dela ou acabar com a vida de alguém. Ela está falando todas as negatividades, essas coisas que adoecem mesmo a alma, que mina a mesma energia. Aí ela fala lá do coração, a depressão, a ansiedade, o medo, a tristeza, o vazio, a solidão, a angústia. Então, esses traumas passados, medo do futuro, e viver o hoje, para ela poder viver o hoje, você pode trabalhar a energia, você vai mentalizar isso aqui, em cima do que ela falou, ok? Eu sempre reforço, nenhuma prática alternativa complementar a saúde humana, substitui a medicina tradicional, alopática e vice-versa. Não emitimos opiniões sobre recomendações, procedimento e tratamento médio. Em caso de dúvida, persistindo os sintomas, busco orientação médica, não queira ser aquilo que nós não somos, somos seres humanos, falho. Aqui eu coloquei o sistema cristal mestre, que é para fazer a limpeza, ele vem lá do reiki, de limpeza de entidade negativa, para que ele serve nessa limpeza? O reiki de limpeza é para limpeza de espaço, deixando-os livres de coisas negativas, para sempre, que eles não possam voltar, a não ser que você mesmo chame com pensamento, a forma de pensamento, ou com vibrações baixas, xingando, amaldiçoando, falando palavrões dentro da sua casa, do seu setor de trabalho, porque o reiki de limpeza, você foca no ambiente da pessoa, a pessoa fala, olha, a minha casa, depois que fulano de tal esteve lá, está com uma energia ruim, ou depois que eu e meu marido brigamos tanto, ou, cara, tudo que é informação negativa, traz energia, miais, malabras espirituais negativas. Para que ele serve? Ele serve para quê? Para libertar as pessoas que estão possuídas por algo negativo, tá? Assim como para tirar as coisas negativas da aura e ainda proteger de futuros ataques. Então, você vai intencionar para essas limpezas, né? Para esse processo, e a energia inteligente rompe tempo e espaço, ela vai fazer o papel dela. Poxa, e a pedra de cristal safira, né? Ela é a pedra da sabedoria, né? Para combater a tensão, a depressão, a melancolia, os pensamentos indesejados. Ela é calmante para o sistema nervoso, ela melhora a forma de comunicação, ela melhora a autoexpressão e a visão da vida, do trabalho, a missão, atrai a prosperidade, o poder da concentração e a força mental, né? Então, o que que a pessoa, ela quer trabalhar? Ela quer trabalhar mais calma, serenidade, tranquilidade, e tem o equilíbrio das suas emoções, né? Então, ela trabalha muito bem, né? Ela, o chakra laríngeo, né? Você trabalha com essa energia, com esse campo, você vai focar também nessa comunicação. Porém, não é só isso que ela trabalha, como eu coloquei aqui, é a pedra da sabedoria, né? Para que ela possa trabalhar a visão de trabalho, né? Essa comunicação é a parte do chakra laríngeo, que é a autoexpressão, né? Trabalhar o equilíbrio das emoções, muito utilizada também na prática de meditação. Quanto mais eu medito, mais eu trabalho a minha respiração, a calma, a fala, melhor eu trabalho todo o meu sistema imunológico, eu equilibro o meu chakra. Assim funciona o processo, o fluxo da energia entrando e saindo igualmente no meu corpo, né? Tirando tudo que é tóxico. Se você ainda tem uma pedra dessa em casa, né? Você pode, estimula a nossa intuição da energia mental, porém, você pode focar a energia, né? Para o frontal da pessoa, para estimular a intuição dela também, tá? Tem, beleza? Nota importante, como as energias, elas vão ser utilizadas, né? Então, de qualquer maneira, você pode utilizar para a saúde, tá? Como tudo, certo? Quanto mais se trabalha a libertação, a transmutação, o bem-estar, a raiva, você vai trabalhando a saúde. E aqui eu falei como utilizar, né? Você vai falar aqui, conectando o nome, quando eu falei da pedra lá, ou a fulano de tal, você pode também, você vai deixar, colocar a mão, né? E a pedra, você primeiro conecta a pedra com a pessoa, aí você vai pedir que essa pedra esteja ligada, né? Energeticamente, a Magda Soraya, e a partir de agora, a Magda passa a receber um fluxo constante das energias, né? Por tal tempo aqui, está errado por tal tempo de dias, né? Porque você pode colocar três dias, como eu falei, para a pessoa que não tem um hábito, cinco dias, e sete dias, quando está acostumado. Seu pai, sua mãe, a pessoa está em lá, se é uma criança, uma planta também, você não precisa deixar muito tempo, não, tá? E quando é criança ali, você procura mais utilizar a energia Jesus Pura, tá? Que é uma energia, e o Safira, o potencializador, para potencializar uma vitamina para a criança, um chazinho para acalmar, né? Aquela coisa assim, até porque criança já tem energia, tem um campo mais inocente, é uma criança bem adoecida, essa coisa assim, né? Um diagnóstico médico. Criança, plantas e animais, se deixa menos tempo, tá? É importante você fazer. Então, aí muitas das vezes, só para lembrar, quando é a primeira vez, a pessoa, ela acaba nos primeiros dias, recebendo as energias constantes, né? Que no começo, ele vai fazer mais a limpeza esse desbroqueio importante, tá? Às vezes, você bota lá a pessoa três dias, ela não vai nem receber ainda, por quê? O campo dela tá tão fechado, tão fechado, que primeiro a energia vai desbroquear, vai fazer a limpeza, vai energizar, né? e vai harmonizar os chakras, tá? Vai passar lá três dias fazendo isso. Aí você dá um descanso para ela, para o corpo dela, três dias, porque ela vai ficar recebendo a energia três dias direto, e depois o corpo pode rejeitar, né? Se ela não tá acostumada também, é como a catástase pode ser maior. E sempre lembrar que pode dar uma catástase, como eu falo, eu exigio aí para experimentar esse um mês aí, como eu falei, na hora que eu botei quatro meses, eu tive uma catástase forte, né? Dor de cabeça, muita energia, tem que aprender a fazer o aterramento, colocar os pés no chão, por isso usar o gráfico de aterramento para a pessoa, antes de fazer a desconexão, né? O corte de laço, né? Que aí você faz aqui, ó. Aí daí a três dias você coloca novamente o nome do seu pai, do seu filho, da criança, da planta aí, né? Na sua casa, seu amigo, diz sim, colega de trabalho. No gráfico de corte de laço, você só deixa aí trinta, quinze, vinte minutos, tá? A pedra, o objeto para fazer, né? O aterramento e a desconexão. Agora, caso você utilize um papel, é só queimar para realizar a desconexão energética, tá? Uma vez que você queima, a Magda, tratamento com o mesmo receptor, né? Você quer fazer por seu pai ali, por seu marido, por seu filho grandão lá, você quer, né? Equilibrar, harmonizar, fazer uma limpeza, ele tá muito agitado, muito agressivo, né? Às vezes tá, né? Com os más companhias, más locais, você fazer o reiki de limpeza, colocar o Jesus Cura, então você vai utilizar três pedras pra cada dia, pra ele receber cem por cento nesses três dias, tá? Então, pra ele receber cem por cento três dias, ele vai ser receber cem por cento do reiki de limpeza, cem por cento Jesus Cura, cem por cento do Safira, tá? Porque se você ficar, às vezes, pra não dividir a energia setenta e cinco por cento, pra ele não ficar recebendo apenas uma, uma quantidade vinte e cinco por cento, setenta e cinco, cinquenta por cento. Então, pra que ele receba os três dias, cem por cento de cada energia, tá? Pra você não fracionar a energia no corpo dele. Lembre que a energia, ela é inteligente. Se você faz muito tratamento ao mesmo tempo, você não faz nada. Lembre-se disso, você atrapalha. Primeiras, primeiras coisas. O que que é prioridade? Que tá mais incomodando? Tem que ver o que tá mais incomodando. pra poder trabalhar. E a gente, que nós falamos, a que se tem uma mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento, de alimentação, parar de assistir muita televisão, falar palavrão, ficar xingando, tudo isso tem um processo, né? Enfim, vamos lá pra eu poder finalizar essa aula aqui, né? Detalhe, se você pedir várias vezes, várias áreas da vida, acabei de falar, infelizmente, não haverá eficácia, né? O tratamento, o fluxo distribuído na energia é mínimo, tornando a canalização ineficaz, aí vai falar que não tem problema. E outra coisa, também o contrário é verdadeiro, aí a pessoa, poxa, minha filha, minha colega, e não sei o que, você tá fazendo tratamento comigo três, quatro vezes e não melhorei nada. primeiro, lembre-se, dívida kármica. Se eu, Magda, tô passando uma escassez e eu tenho um processo de aprendizado, ela vai acontecer, a energia vai diminuir a minha dívida kármica, mas não vai me livrar. Até porque as pessoas pensam que quanto mais energizada a pessoa tá, ela fica imune. Nada disso. Se fosse assim, médico não adoecia, psicólogo não surtava e psiquiatra também não. Então, menos, menos é mais. Vamos abrir a mente, né? As mesas, elas são pra nos energizar, elas estão aqui pra nos ajudar a enfrentar, criar mais resiliência e manter-nos nesse padrão, nesse processo de crescimento e sair do padrão autodestrutivo, sair do processo de adoecimento. É esse o propósito também da mesa. E eu entendo que eu ficar xingando, bebendo, usando qualquer outra substância, agredindo pessoas, falando pessoas, agredindo verbalmente, agredindo fisicamente, sendo violento, ficar assistindo só notícias ruins, minha vida não vai melhorar, não tem energinha que dê conta. E outra, tem pessoas que pedem ajuda e não aceitam ajuda. Tem esse processo. Ah, mas eu não melhorei. Eu tenho uma pessoa, ah, Magda, me ajuda aí, não sei o quê, coloca meu nome aí, manda uma energia pra mim. mas ela tá sempre com as palavras negativas. Ela mesmo tá naquela crença limitante, que eu nem falo crença limitante, que crença pra mim é esmagadora. Ela tá naquele complexo de Gabriela, que eu sou assim, que eu não sei o quê, que ela leva tanto, tanto azarão pra si, né? se deprecia de tal forma, porque muda, muda a sua forma de pensamento. Nós estamos falando de energia negativa, são as formas de pensamento. Você é o que você atrai, olha o que que você tá vibrando, é tipo música, você começa lá, daqui a pouquinho, o DJ, o cara lá, a música, aí você começa, aí não sei o quê, as pessoas saem da pista, já vão pro canto, ficam lembrando, já vai pro bar, já pede uma, aí já lembra, outro vai buscar alguém pra dançar, que não sei o quê, cada um, por quê? Porque já diminuiu a frequência. Primeiro você tá lá na avenida, ó, tá lá pulando, tá em alta frequência, só alegria. Daqui a pouquinho... E a vida, o tempo todo, tá trazendo isso aí, essas informações. Precisamos aprender, viver no mundo sem fazer parte dele. Porque as informações, tudo que acontece, somos nós responsáveis por elas. somos nós que emitimos isso. Por incrível que pareça, a violência, a discórdia, eu, o Maio da Soraya, tenho até o hábito de falar, gente, eu parei de financiar toda essa violência lá fora, quando eu parei de entrar em bares pra jogar sinuca, parar de ficar em jogos, de azar, de ficar usando outras substâncias, em busca de outras substâncias ilícitas. quando eu parei com tudo isso, eu parei de financiar a violência, o tráfico, tudo isso. Eu tive uma mudança comportamental, uma mudança nos velhos padrões autodestrutivos, sair daquela insanidade, porque eu vivia naquela insanidade e queria resultado, queria ser feliz, queria ter coisas, sendo que eu tava botando minha vida fora. Faz sentido pra você? Então, assim, é mudança, é um processo, é metamorfose, é borboleta. A borboleta, ela vem, ela é largata, daqui a pouquinho ela entra no casulo, arrasta, o casulo sobe, daqui a pouquinho ela tá, ó, voando, aquela borboleta, mas ela tem um processo da metamorfose, e nós também temos. Preciso, ó, vigiar o meu pensamento, eu vou dar foco àquele pensamento, o pensamento vem e eu começo a limpar, começa a limpar. Ele vem pra cá, aquela emoção, poxa, fiquei triste com fulano, fiquei não sei o quê, eu admito o sentimento, mas eu não alimento, aí eu jogo ele, eu expulgo, eu vou transmutar em pura luz, a mesa ajuda. Então, se um familiar seu, um amigo, um colega tiver nesse processo, joga na mesa, desde que ele autorize. Você só vai fazer aquele lance que eu falei, que eu escutei do médico, a gente tem que ter autorização, mas tem a pessoa, eu tô com um colega no hospital, já cinco, seis meses. Aí, mesmo assim, já fui visitá-lo, três vezes, quatro vezes, eu acho, alguma vez que ele teve, né, um tempo de pequena lucidez, eu tô orando, tô fazendo um processo, enviando energia pra você, se aceita, pisca o olho, pá, ou mexe algum dedinho com a mão, tá, ok? Então, fazer esse processo, posso continuar? Pode. Mas, quando ele tava em coma induzido, as pessoas pediram, eu comecei a mandar energia, pedir licença pro eu superior dele, pra que se fosse, né, da autorização do eu superior, pra que ele recebesse a energia, né, tanto pra melhorar, ou tanto até pra fazer uma passagem, né, suave, harmônica, se perdoando, sei lá, né, porque nós precisamos disso o tempo todo, trabalhar a questão da energia, do bem-estar, da mudança, né? Então, é isso, pessoal, pra nós finalizarmos agora, já falei aqui do karma, tratamento múltiplo, que eu já falei, né, falei que com a intenção e propósito ao receptor, basta ter amor e boa intenção para a solução da necessidade apresentada, ou use a intuição, mas faça uma boa anamnese, mesmo que seja um parente, um amigo, faça isso, faça uma anamnese, né, pra, nós não fazemos diagnóstico, mas só pra entender qual gráfico você vai colocar ali a pessoa, porque você, o importante é você saber, né, aqui, esses gráficos, ah, mas mesmo assim você pode trabalhar em todos os chakras, todos eles, tá? Nem, nenhuma energia, ela, embora ela é específica pra alguma coisa, ela trabalha todo o campo energético, com todos os corpos sutis, toda a áurea, tá, ok? É importante você saber, você pode fazer o tratamento diferente, você pode colocar um copo de vidro transparente, né, e colocar sobre a imagem escolhida, manifestando a intenção e motivo, né, o copo com água, né, e deixar uns 30 minutos, e depois beber ou dar pro seu amigo, parente, né, filho, esposo, esposo, né, digamos que você, né, queira carregar seus olhos essenciais, né, pra usar no chakra, pra fazer uma massagem, digamos que você quer colocar seu perfume pra ser energizado, né, bem-estar, harmonia no seu corpo, digamos que você queira colocar suas essências florais, que você queira colocar alimento, fruta, chá, pro vovô, pra vovó, pra criança, pra pessoa que tá adoecida, né, então vamos lá, digamos que você tenha o cristal, como eu te mostrei, o cristal, você vai lá, lava o seu cristal, e faz a programação e ali ele vai ser energizado, né, você faz a programação, né, com o objetivo antes, né, da imagem e coloca ele lá pra ser energizado, use a criatividade, a intuição e o desejo de somar respeitando a lei kármica, ah, você pode fazer tratamento se a pessoa, pra uma causa social, pra uma causa trabalhista, pra um inventário, pra um processo na justiça, pra um processo de guarda, pra uma separação, né, pra sair logo, pra acelerar, né, e trazer um resultado, você pode colocar, lembrando que essa situação, ela não são campos energéticos, o que que você pode fazer? Você pode deixar mais tempo, você pode deixar de 10, 15 dias, tá? porque você tá tratando a causa lá, o processo, o divórcio, a guarda, então, para a criança, um processo trabalhista, um inventário, você não tá mandando energia pra pessoa, você tá mandando energia, pra que a energia trabalhe, né, desbroqueia, aquilo que tá impedindo o avanço, né, a resolução daquele problema, então, não é pessoa, não vai fazer mal, pra nada, você tá, é, vislumbrando o bem, né, e aqui eu falo um pouquinho, né, dessa questão, né, de viver hoje, aqui, agora, a lei do karma, do karma, o karma são as nossas dívidas, né, que temos que pagar, e quanto mais se trabalhar a energia, também menor a dívida, e o karma são as nossas conquistas, nossas benfetorias, né, que buscamos, você tem todo o direito de uso, você pode usar essa mesa, você pode compartilhar, só é proibido comercializar, né, então, gostou de utilizar a mesa? depois que você utilizar, eu pergunto, sentiu benefício algum do seu campo áurico energético? Deseja comprar uma versão mais completa e com outros sistemas energéticos? Se você é um profissional terapeuta, né, e ama trabalhar com energia, né, no plano físico, emocional, mental e espiritual, invista na sua performance, né, entre em contato e adquire sua mesa, né, rádio única, entre as, como eu falei, uma mesa que dispensa pêndulo e métrico, você vai utilizar se você já tem um hábito, aí não impede, tá? Eu continuo, se não tem, não precisa, aqui você não precisa ser mestre e equiano, e nem ter pêndulo e ter curso de rádio única e radiestesia, só precisa ter intenção, boa vontade e disponibilidade, é isso que você precisa, que você já tenha uma mesa com as fontes inesgotáveis da pura luz vital. Entra em contato aqui com a MS Delfino, Energia Reiki, MS Delfino, sou eu, Magda Soraya Delfino, tá? Aqui é nome fantasia, beleza? Aqui, ó, tá o meu e-mail, se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, é só mandar pro meu e-mail, aqui tá o, ó, é só clicar aqui, você vai direto pro site, tá? direto, se você clicar aqui, você vai pro Telegram, pra ter a informação, observação, no site da MS, nós temos vários cursos de mesa rádio única, Helt, né? Multidimensional e plataforma de frequência, tá aqui, ó, né? Como eu falo, corra, adquira a sua agora e cure-se, a si, os seus entes queridos, os clientes e paciente, ajude a curar a Gaia, que é a Terra e toda a humanidade, seja luz, seja de luz, não? Tenho várias promoções de curso, a partir de quarenta e nove e noventa e nove, digamos que você fala, eu gostei lá daquele Jesus Cura, quero fazer o curso, dá uma olhada lá, não? Curso de energia, reiki e vários outros sistemas, mesa rádio única e mesa, né? Frequência e também tem um atendimento, olha, Magda, eu tô precisando de um atendimento, como eu faço aí pra me tratar, né? Com você, falar desse processo, porque eu, Magda, primeiro, eu, Magda, trabalhei o processo, rouponopono, eu estou trabalhando, mas só mais de seis meses, eu trabalhei terapêuticamente esse processo, de limpeza, de reconhecer, nossa, eu chorei muito, muita limpeza, muita, admitir, abrir mão de raiva, de ressentimento, de mágoa, fazer aquela limpeza, né? Pra hoje ter, né? Esses desbroqueios, como eu falei, né? Sair desbroqueando, né? Toda aí, essas energias negativas. Então, tem lá, ó, compre agora sua mesa rádio única, sete arcângelos, quarenta e oito raios e quarenta e nove frequência, Essa mesa, é o valor, né? De revenda, é cento e cinquenta reais. Eu tenho lá a plataforma também, né? De curativa, se você quiser, né? Várias, tem essa também, é a plataforma curativa, né? Tem várias energias, energias maravilhosas, muito potente, tem o Vajra, Satya, Tumi, Kandila, tem Divini, Kundalini, tem o Mitical, Dragon, não tem o Mitical, Dragon Blue nessa aqui, não. Tem, é, pra prosperidade, tem pra espiritualidade, pra acessão, pra todas, né? As causas, limpeza de casa, proteção, é, eu esqueci agora o nome da energia, deu um branco, Divini Kundalini, Ilmu Kahala Landi, é, Vajra Sati Tumi, potencializador, aterramento, aqui, é, da prosperidade, esse aqui, é pra todas as causas, toda limpeza e proteção de casa, situação muito bom, toda essa energia, né? É, aqui eu deixo uma mensagem, ser de luz, os sentimentos bons e prazerosos, somos todos um, um só, precisamos trabalhar a compaixão, a misericórdia, o amor, aprender a brilhar, né? a luz, a sua luz tem que continuar a brilhar para si, para o cosmos, sua frequência mais alta e genuína é a sua luz, entenda isso, nós somos uma centelha de luz quando saímos do egoísmo, do egocentrismo, como trabalhamos o nosso medo, né? quando nos enfrentamos, né? E aprendemos a trabalhar essa questão de abrir mão da crença limitante, esmagadora, essa nossa inabilidade de perdoar, baixa autoestima, as doenças físicas, emocional e espiritual, né? Então, acaba isso tudo ficando integrado, né? Nessa escuridão, da arrogância, da estupidez, do rancor, das mágoas, do remorso, da culpa, do ódio, da raiva, traumas passadas, ansiedade, né? Tudo isso. E aqui um pouco da Magda, né? Mais uma vez, eu falei aqui quem eu sou, algumas formações, né? Quem é a vossa mentora, né? Aqui é a vossa mentora, Delfino Mast, algumas habilidades técnicas, algumas formações que eu já tive, né? Porque esse é um processo evoluidor, motivo, não ficar na mesmice, São várias ofertas, imperdíveis, que eu trago aí pra vocês, ó, cursos online de arcanjo divino, né? São sete arcanjos, quarenta e oito raios, e quarenta e nove padrões de frequência, que você pode comprar a mesa também. Se você compra a mesa de frequências curativo, você ganha três cursos, tá? De reiki, mais um bônus de mesa teste, né? Você pode levar a mesa teste, como é essa mesa aqui, né? É pra você oferecer pras pessoas, né? Às vezes, é uma escola, faz o curso, então, você vai oferecer pros seus alunos, seus, né? Participante também utilizar, validar, antes de comprar, se assim o desejarem, né? Você buscar quanto melhor, né? Você trabalhar o amor, a generosidade, o amor incondicional, a compaixão, a solidariedade, melhor, mais luz nós atraímos pra nós, né? Então, tem um curso, Ama Deus, Xamane, que rílico, nível mestrado, eu sei que gosta também de trabalhar com a energia da terra, né? Tem essa mesa quântica de meditação, né? E abertura do terceiro olho, tem a mesa Ho'oponopono, limpeza e libertação, qual o objetivo dessa mesa, né? A mesa do Ho'oponopono, né? Pra que você possa limpar as mágoas, ressentimento, medo, ansiedade, pânico, e curar, curar o coração para viver o amor incondicional, né? Possa fazer a limpeza de memória, cortar laço com os traumas passados e libertar-se para viver o presente, o aqui, o agora, com amor, com gratidão, com saúde, paz interior, libertar a sua criança interior para fazer as pazes com seu pai e sua mãe, que é nossa consciência, nosso inconsciente. A mesa de cristais etérico quântico, né? Essa mesa de cristais etérico quântico do mestre Uzui, os cristais são os DNA da Terra, né? Um registro químico da evolução, né? Temos o cristal do mestre Uzui, que voltou a letra T, né? Nos quais são cristais etéricos e energéticos de quarto sintonizado, né? Mas temos também a morganite, temos a água marinha, a safira, o quarto de morango, a esmeralda, né? Tudo isso nesse gráfico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, com cristais de Uzui, oito, são nove, né? Sistema de energia aqui, oito sistema, mais o sistema de potencialização e o sistema de aterramento e corte de laço. Na mesa de meditação, para trabalhar a meditação, a calma, abertura do terceiro olho, o que nós temos aqui? Nós temos a energia ástra, nós temos o símbolo aqui, a energia do antacarano, que ela é uma energia bem potente, bem conhecida, um símbolo da geometria sagrada. Temos aqui o pó dourado, esse pó dourado, ele trabalha muito a energia também da sabedoria, o arcanjo, o jofiel. Temos aqui também o aterramento, temos a coroa, de Deus Júpiter, temos o anel da deusa rei, que é a parte da medicina, e temos o potencializador, e também a porta milagrosa de arcanjo Miguel, que é a meditação séria, para ser utilizada para renovar a saúde, aumentar a disposição física, emocional, mental e espiritual. O seu objetivo principal na prática meditativa vai fazer com que você se concentre em apenas um pensamento objeto. Quanto à abertura do terceiro olho, ele te ajuda, segundo a tradição hindu e os ensinamentos oriundos do yoga, o terceiro olho, ele representa o centro da energia sutil, da consciência e da espiritualidade, e reforça o objetivo de transmitir paz de espírito para aqueles que aderem à prática, a palavra do terceiro olho, do cambalo. Então, assim, está aí, compra suas mesas aí, sua mesa, se você quiser um atendimento com a terapeuta, está aí, só alegria, é o que eu quero dizer para você, que você não busca, ah, Magda, eu não tenho opção de vida, tem sim, está aí, as energias estão aí, eu pensei que não tinha, passei as minhas dificuldades, também passo, ainda, quanto mais se trabalha com a energia, mais dificuldade também, elas, hermegem, porém, assim, a fidelidade, segurar, acreditar, confiar nesse processo, né, da física, da quântica, eu sou uma centelha de luz, fazer essa reafirmação, esse ponderamento, né, e muitas bênçãos, muitas luzes, elas vêm, não são uma hora e trinta minutos, acredito que eu falei bastante, é que ficou uma mentoria, uma superaulona, que você possa se erguer, se você possa olhar para dentro de você, que você use bastante essa mesa, né, de forma não comercial, que ajude muitas pessoas, ajude a si, né, entenda, sinta essa energia, coloca lá, intenciona, seu nome, deixa três dias, deixa cinco dias, deixa sete dias, descansa três dias, o seu corpo, né, porque, quanto o seu nome está lá, o nome de um parente, de um amigo, vai estar recebendo o corpo, vinte e quatro horas direto, a energia, então, dá um descanso, lembre-se, para criança, planta e animais, o tempo é menor, não precisa ser tanto, potencializa ali uma vitamina, usa o potencializador, para vitamina, para um chá, para uma medicação, não alopática, mas uma medicação natural, alopática, lembre-se, né, para não, na hora que você pedir, que em relação a, a reações adversas, se não, contra indicações, né, todo esse processo, reações adversas, efeitos colaterais, não sejam, né, mas não use a palavra, não, potencializado, né, dispensa a potencialização, dos efeitos, e reações adversas, dessa medicação, né, então, assim, presta bem atenção, né, e quanto menos, é mais, quanto mais intenção, eu coloco, do bem maior, da cura, cura entre as, a pessoa que vai pedir ajuda, seu pai, seu marido, seu amigo, seu colega, seu filho, seu namorado, sua namorada, ela pode pedir a cura, olha, eu coloco minha mesa lá, aqui nesse gráfico aí, que eu quero a cura, né, desse mal, pra mim, da ansiedade, do pânico, do medo, da insegurança, eh, eu preciso me reconectar, ter uma abertura com a espiritualidade, eu realmente desejo que Jesus cura, preciso ter a, a sabedoria, e quando fala sistema Jesus cura, ele não é um sistema religioso, tá? É um sistema energético, a pessoa, ah, mas eu sou ateu, não acredito, Jesus cura, é o sistema, tá? De energia, mesmo que seja de Jesus, tá? A pedra da safira, o, a limpeza, né? E lembre-se, você pode trabalhar cada gráfico desse pra todo o chakra, harmonizar todos eles, né? Porque, se eu não abri aqui, meu, meu chakra coronário ficar fechado, groqueado, o frontal, a grândula pineal, laringe, cardíaco, pré-solar, umbilical, os seis, estando aberto e aqui fechado, então, o fluxo de entrada e saída desse campo energético e esse equilíbrio não tá, não tá legal, tá bom? Então, te desejo muita paz, muita luz, muitas vibrações energéticas, realmente, muita transmutação, muita transformação, esse despertar espiritual, a ascensão para a quinta dimensão, para nós, né, mantermos nossos pés na quarta, quinta dimensão, sair dessa dualidade, sair da matriz, do mundo ilusório, o mundo da caverna, sair do complexo de Gabriela, desse, da mesmice, da insanidade, da maldade, da fome, corrupção, somos nós que precisamos, né, manter, a nossa caminhada, assim como dormir, se alimentar, respirar, faz parte de nossa vida, né, diária, constante. Então, comece e dê continuidade, faça manutenção. Curta, comente, compartilhe, compartilhe essa mesa aí, rádio única, rádio única, não rádio única, né, que é a mesa real, multidimensional, gratuita, para você, seus amigos, colegas, utilizarem, validarem, testarem, né, e terem bastante benefícios, bastante, é, melhoria, não é, para eliminar, mesmo, transmutar, é, tudo que é negativo da sua vida, como eu desejo sempre manter a limpeza na minha vida, eu desejo que você e os seus amigos, seus entes, né, também tenham, né, essa dádiva, esse benefício, lembrando, que se for, né, de nossas dívidas cárnicas, enquanto tivermos que pagar, vamos pagar, mas a energia, ou só o processo de, de buscar, diminui, tá, a dívida cárnica, lembra, para a pessoa, ah, Magda, eu não melhorei, porque como eu falei, olha, tem a abertura, você pedir, e não ter abertura, é a mesma coisa, eu peço ajuda, mas eu não aceito ajuda, porque eu coloco um escudo, eu peço ajuda e não aceito, eu peço ajuda e não aceito, eu não abro a mão, eu tô pedindo ajuda, mas não abro a mão, pra que outra mão, possa me levar, entendeu? Faz sentido? Isso é importante, né, fica ligado, né, a energia, ela é inteligente, ela rompe tempo e espaço, pode mandar energia agora, lá para o Canadá, lá para o Japão, lá para a China, para os Estados Unidos, lá para a Ucrânia, lá para, né, para a Rússia, para onde você quiser, a energia vai chegar, agora basta a pessoa que está lá, aceitar para poder receber, aceitar para poder receber, é nesse sentido que se respeita muito, o livre-abrito também da pessoa, mesmo eu já querendo, se o meu eu superior falar que eu, Magda, não vou receber nesse momento, porque eu necessito passar por essa dificuldade, eu vou passar, mesmo eu pedindo a cura, agora, desbroquear o chakra, limpar, transmutar, tudo isso, a gente vai pedindo um processo, e é como eu falei, trabalho é prioridade, não vai trabalhar tudo de uma vez, isso, ah não, a minha área é amorosa, a saúde, o financeiro, o estudo, o sedentarismo, alimenta, está tudo ruim, não teve ruim até agora, começa a trabalhar um, o que é prioridade? Ah, eu preciso saúde para levantar e trabalhar, legal, então vamos trabalhar o campo da saúde, trabalhou, levantou, começou a trabalhar, o que é a prioridade? Trabalhar o chakra básico, aí a sobrevivência, o dinheiro entrar, para poder pagar as contas, e sair desse processo de adoecimento, o que é prioridade? Ah, eu preciso trabalhar as minhas emoções, a raiva e ressentimento, para não voltar para aquele processo de adoecimento, ah, o que eu preciso trabalhar? Os pensamentos negativos, que incitam o ódio, a raiva, não sei o que, e leva aquele processo do antigo, e aí você vai trabalhando, ah, eu preciso estudar, preciso me concentrar, vai, cada um, uma época, então a mesa, é sempre estar atualizando, agora lembre-se assim, como eu estou sempre atualizando as energias, lembre-se disso, eu já estou no outro Xambalas, já em menos de um ano, já fiz Xambala, já fiz o novo Xambala, com os cristais etérico, já estou fazendo o novo Reiki, o Reiki Sovani, e aí nós vamos embora, não é atualização, não é essa velocidade inimaginável das coisas, e precisamos nos atualizar, para não ficarmos o bem soleto, e quando estivermos vivendo a nossa missão e propósito, aqui na Terra, nesse corpo físico. Aloha, arroa, muita paz, muita alegria, gratidão, 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 que poder maior, que o Criador, que Deus nos abençoe, porque somos centelhas de luz, somos co-criadores, eu sou co-criador, eu sou uma centelha de luz, eu sou a luz, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu mereço, eu mereço prosperar, eu mereço ser feliz, eu mereço a abundância, eu mereço a prosperidade, eu mereço a felicidade, eu mereço a alegria, eu mereço ser respeitada, eu me respeito, eu me amo, eu me perdoo, e quero amor, e quero respeito, quero desejo relações saudáveis, desejo ter boa comunicação, falar com o outro, não desejo estar certa, eu dou razão para o outro, e fico com a felicidade, eu quero aprender a me comunicar, comunicar meus sentimentos, e expressar meu sentimento, e quando, né, vem mesmo o primeiro pensamento, o primeiro sentimento, da raiva, da mágoa, da ira, da frustração, das, da, dessa, da mesquinharia, das negatividade, das miséria humana, é nesse mundo material no qual eu vivo, mas eu não faço parte dele, que não, né, é, 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 fique em mim, que eles entrem e saiam, entram e saiam, e que dentro de mim, só vá ter amor, paz, generosidade, paciência, tolerância, compreensão, abundância, riqueza, sorte, alegria, felicidade, os outros demais vão entrar, e não vão fazer morar, porque eles entram, porque fazem parte, né, desse mundo plano terrestre, mas não fazem parte do meu mundo espiritual, na qual eu sou, esse ser de luz, vivendo a experiência aqui na Terra, e vou cumprir a minha missão e propósito, em total acessão espiritual, né, e convido a você a estar comigo, aloha, gratidão, namastê, sejamos luz, sede luz, muita paz, gratidão, curta, comente, compartilhe, e acima de tudo, saiba fazer, só não vai comercializar, tá, e respeite a medicina tradicional ocidental, né, não interfira nas suas medicações, dos seus amigos, parentes, colegas e conhecidos, tá, deixe para os profissionais da saúde, que estão cuidando dessa parte, continuar cuidando, e respeite o livre-arbítrio, e quando tiver de fazê-lo, peça sempre o seu eu superior, e o eu superior da pessoa, e de qualquer maneira, quando usar a mesa, peça, né, que a energia atue da melhor forma possível, a necessidade da pessoa, a sua necessidade, o seu parente e amigo, mesmo que amanhã ou depois, você compre a mesa, né, mas também deixe que a energia é descida, nós seres humanos somos paz, a energia, ela vai trabalhar no campo, naquilo que você precisa, né, tá bom? Eu espero que você tenha, né, bastante experiências positivas, né, que você, né, possa aí continuar nesse mundo aí, evoluindo, isso é muito importante, essa evolução para todos nós, né, e mais, que você fique aí conosco, né, mais uma vez, que você possa levar, né, essa mesa para outras pessoas, essa mesa é aqui que você, né, vai ter essa mesa aí, ó, né, que você possa baixá-la, tá em PDF, e fazer, né, a impressão, melhor impressão, seja PVC, seja laser, eu fiz a minha leis, como já te mostrei em A3, né, e tá aí, tranquilo, muita energia, muito amor, muita paz, né, a fonte inesgotável de cada sistema estão em total fluxo eterno e permanente, né, e sobre a proteção da divindade cósmica, que Deus abençoe, muita paz, muita luz, aloha, gratidão na maestria, até a próxima, curta, comente, compartilhe.